E aí, todo mundo gritando aqui na rua, ô barca Aqui, ó gente, eles não querem deixar eles se entregarem, gente, eles não querem Por favor, ajuda eles, por favor Eles estão ali, ó, apontando o ar Não querem deixar eles descerem, pelo amor de Deus, senhor Vem aqui alguém Alguém, por favor Estão ali, ó, querendo se entregar, gente, por favor, não deixa eles fazerem Manda o cu, hein